Música Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em algum lugar Te agradeço Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que estás feito Por tudo o que estás fazendo Por tuas promessas e tudo o que estás Eu quero te agradeço Por tudo o que estás fazendo Música 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 Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura a mão de Deus e vai orando, revoando, confiando e confessando. Segura a mão de Deus e vai orar a palavra de Deus, segura a mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tem mais ceguete em ti E não morres para trás Mas segura na mão de Deus E vai Deus é bom o tempo todo Arrepende-os e frede no evangelho, disse Jesus O Espírito do Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus E vai Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela é para te sustentar Não tem mais ceguete em ti E não morres para trás Mas segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai E vai A palavra do céu é para sua vida A palavra do céu é para sua vida E vai Deus abençoe Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe-me em teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser o lugar do Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Palavra do Senhor do seu coração Palavra do Senhor do seu coração Vem novo-me Senhor Jesus Palavra do Senhor do seu coração Palavra do Senhor Jesus Palavra do Senhor do seu coração É o seu coração Muito senhor do seu coração Vamos abraçar Põe-me em teu coração Porque tudo o que há dentro de mim Necessita ser mudado o Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Deus abençoe a palavra do Senhor no seu coração, amém? Deus abençoe a palavra do Senhor Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava já nos separa mais A luz que outra hora apagada agora briga e cada dia briga mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o amor que é devido E te dar o amor que é devido Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Aqui por te dar o amor que é devido A emoção de cada um de vocês Recebam a palavra do Senhor Em nome de Jesus A luz de outrora apalhada, agora vira Só pra te adorar E fazer grande Vamos receber a palavra do Senhor Jesus para os nossos corações A fé vem pela palavra, por ouvir a palavra de Deus A palavra de Deus para o coração, para a nossa acumulação Deus abençoe o amor de vocês em nome do Senhor Jesus Que a graça do nosso Deus encha a sua vida, a sua família Dizendo a palavra do Senhor Jesus e seja abençoado Seja edificado E na palavra de Deus Deus é bom Grande É o Senhor E muito digno de louvor Seja abençoado na palavra do Senhor A alegria de toda a terra É a palavra do Senhor Jesus Receba a palavra do Senhor Jesus Que pode mudar a sua vida É o Senhor em quem nós temos Por isso que não nos manda Seja abençoado na palavra do Senhor Jesus Por isso que não te devemos Correstando a minha irmã Receba a palavra do Senhor Jesus Que pode mudar as suas vidas Receba a palavra do Senhor em quem nós temos Deus abençoe meu irmão Receba a palavra do Senhor Para o seu coração Aleluia Deus abençoe o tempo todo Deus é bom Vale a pena andar com Jesus Servir a Jesus Nos dar a vida eterna A salvação está em compromisso com Jesus Aceite a Jesus E você será salvo Receba a palavra do Senhor Para o seu coração Deus abençoe A palavra de Deus Que pode transformar as nossas vidas Nos dar a salvação A fé vem por ouvir Ouvir a palavra do Senhor Receba a palavra do Senhor Para o seu coração Gostei Deus abençoe Receba a palavra do Senhor Jesus Seja abençoado pela palavra do Senhor Deus tem grandes coisas Para nos revelar Pela sua palavra Eu navegarei Deus abençoe meu irmão No oceano O Espírito Receba a palavra do Senhor E sejam abençoados por ela E ao meu amor Amém Ao Deus do meu amor Receba a palavra do Senhor Receba a palavra do Senhor Jesus A palavra que tem poder E pode transformar as nossas vidas Nos levar até a vida eterna Com Deus Jesus Venha ao mundo Para buscar e salvar a mim E a você Receba a palavra do Senhor Tenha sua vida transformada Pela palavra do Senhor Deus é bom O tempo todo E o tempo todo Deus é bom Receba a palavra do Senhor Seja abençoado pela palavra de Deus Que desce com o fogo Deus abençoado pela palavra de Deus Receba a palavra do Senhor Seja abençoado pelo seu coração Receba Receba a palavra do Senhor Com a sua vida Receba a palavra do Senhor Receba a palavra do Senhor Receba a palavra do Senhor Seja abençoado Receba a palavra do Senhor Para o seu personal Receba a palavra do Senhor Para a sua vida Abre o seu coração Com Jesus Receba Receba a palavra do Senhor Receba a palavra do Senhor Seja abençoado por ela Deus é bom O tempo todo Receba a palavra do Senhor Na sua vida Em nome de Jesus Receba a palavra do Senhor Ele não é Olha a palavra do Senhor Com o seu coração Que Deus fale profundamente Através da sua palavra a cada um de vós, essa é a palavra do Senhor, para o Senhor, receba, receba a palavra do Senhor para o seu coração, que Deus fale profundamente a cada um de vós, o Senhor fala nos nossos corações pela tua palavra, que desce como um fogo, receba a palavra do Senhor, receba a palavra de Deus para o seu coração, que Deus fale profundamente a cada de nós, Deus nos abençoe pela sua palavra, que é a palavra do Senhor, para o Deus que deve ser a frente, quando é comércio, Espírito, Espírito, receba a palavra do Senhor, seja abençoado, seja iluminado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, busca o Senhor através da sua palavra, e você terá a vida eterna, porque nela, o testemunho sobre Jesus, a palavra do Senhor, que pode nos perdoar através da fé, que nos conduz a Cristo, receba a palavra do Senhor para o coração, que Deus, receba a palavra do Senhor, seja abençoado pela palavra de Deus, receba a palavra do Senhor, receba a palavra do Senhor Jesus, receba a palavra do Senhor, seja abençoado pela palavra de Deus, receba a palavra do Senhor, receba a palavra do Senhor, não endureça o seu coração, a voz do Espírito Santo de Deus, deixe-me ser abençoado ao seu coração também da sua palavra, receba a palavra do Senhor, a palavra do Senhor Jesus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, busca a Deus através da sua palavra, receba a palavra do Senhor, até moleza, examinai as escrituras, diz a Bíblia, e seu passar pelo vale, acharei amém irmão, glória a Deus, recebam aqui a palavra do Senhor, a palavra que pode transformar a sua vida, ela dá testemunho de Cristo Jesus, o nosso Salvador, receba a palavra do Senhor, seja abençoado, receba, ou glória a Deus, Deus abençoe a ela, em teus braços é o meu descanso, Senhor Jesus, em teus braços é o meu descanso, Senhor Jesus, em teus braços é o meu descanso, receba a palavra do Senhor, seja abençoado, receba a palavra do Senhor para sua vida, Deus abençoe a cada um de vocês, em teus braços é o meu descanso, receba a palavra do Senhor, seja abençoado, seja abençoado, receba a palavra do Senhor, seja abençoado, receba a palavra do Senhor, seja abençoado, e se eu passar pelo vale, oh glória, aleluia, acharei conforto em teu amor, pois eu sempre és aquele que me guarda, me guarda, receba a palavra do Senhor, em teus braços é o meu descanso, oh glória a Deus, receba a palavra do Senhor para o seu coração, aleluia, que Deus fale aos nossos teus braços é o meu descanso, receba a palavra do Senhor, receba a palavra do Senhor, receba a palavra do Senhor, seja abençoado por ela, em nome de Jesus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, receba a palavra do Senhor, seja abençoado por ela, em nome de Jesus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, receba a palavra do Senhor, seja abençoado por ela, em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor, receba a palavra do Senhor, seja abençoado por ela, em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor, seja abençoado por ela, em nome de Jesus, Que Deus fale aos nossos corações, pela sua palavra, em nome de Jesus, Amém. 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 Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, receba a palavra do Senhor, seja abençoado pela palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, essa palavra que nos ensina sobre Jesus, sobre o seu perdão e salvação, Jesus veio ao mundo para gostar e salvar a mim e a você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, eu sim, eu amei, somente dele e mais ninguém, adeus. Seja um, gostei de ser minha esposa, valeu, 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 valeu. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se aponta a mim, Ele é Deus, mas se fecha, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curar teu fogo, Ele é Deus, se curar teu fogo, Ele é Deus, se curar teu fogo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, eu sim, eu amei, somente dele e mais ninguém, adeus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu peristençoe-se. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Haja o que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro por quem Ele é Haja o que houver Sempre será Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus A porta abriu Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus A doença vira Receba a palavra do Senhor Seja abençoado por ela Em nome de Jesus Que a palavra do Senhor fale profundamente Em nossos corações Receba a palavra do Senhor Seja abençoado Receba a palavra do Senhor Jesus Seja abençoado por ela Que o Senhor fale Jesus Jesus Meu guia é A mim Me provo Verdão Ele é O meu bom Eu confiarei Receba a palavra do Senhor Jesus A Bíblia diz A Bíblia diz que a fé Vem por ouvir Ouvir a palavra do Senhor Ouça a voz de Deus Também da sua palavra A Bíblia diz que a Bíblia diz que a palavra do Senhor Não aceita Jesus Seja salvo por Ele Aleluia Jesus Jesus Meu guia é Jesus Meu guia é Abençoado Amém Que o Senhor Seja salvo por ela Comenda E não aceita Deus A Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz que a Míblia diz que a Bíblia diz alguns outros Fraco sou, mas Deus me dá Seu poder, Seu amor Senhor, eu quero rodar a Tua graça sobre esse local Nós estamos aqui, ó Deus, na extração do metrô do bairro Pavuna, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro Aqui onde transitam muitas famílias, muitos pais, muitas mães, muitos chefes de família Todos precisam da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua salvação, do Teu perdão Pai, que a Tua glória se manifeste, se revele a cada um deles Visita esses comerciantes, os funcionários, os carmelões, ó Deus, em nome de Jesus Que todos sejamos alcançados por Ti Dá segurança, Senhor, a essa população Coloca os Teus anjos, Senhor, aí ao redor desse local Guia, Senhor, a cada pessoa que passa por aqui Dá a Tua graça, dá a Tua misericórdia, o Teu amor Se revela, Senhor, nos nossos corações Todos precisamos do Teu Espírito Santo Para nos conduzir, ó Deus, de acordo com a Tua verdade, de acordo com a Tua palavra Que todo mal seja repreendido Eu abençoo esse lugar, em nome de Jesus Amém Sejam abençoados pelo Senhor